Olá, bom dia. Estamos no ar com as informações do governo federal. Mais de 31 mil pessoas vão ter o sonho da casa própria realizado graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Vão ser quase 8 mil moradias em 9 municípios espalhados pelo Brasil. A gente tem mais informações agora com o repórter Leandro Alarcon, que está em um dos condomínios onde será feita a entrega com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Leandro, bom dia. Olá, Daniela, bom dia. Cerca de 31 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega dessas moradias. São no total 7.840 moradias que serão entregues nas cidades de Salvador, Camaçari e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Calcaia, no Ceará, Timon, no Maranhão, Campo Mourão, no Paraná, Itu, Jundiaí e Indaiatuba, aqui em São Paulo, que é onde a gente está agora. Aqui ao meu lado está o diretor-presidente da construtora responsável pela obra aqui em Indaiatuba e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre esses apartamentos. Diretor, como é que são esses apartamentos? Bom, o empreendimento é um empreendimento de faixa 1, composto de 2.048 unidades, dividido em 8 condomínios e o apartamento tem dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, uma vaga na garagem. Todo apartamento tem acessibilidade e o empreendimento foi idealizado também pensando em toda a comunidade que vai viver aqui. Ele também é dotado de creche, escola de ensino fundamental, ensino infantil. Nós temos todo o transporte coletivo, vamos ter aqui dentro também um ponto de ônibus de transporte coletivo e, além disso, o empreendimento é dotado de toda a infraestrutura viária e de água, esgoto, galeria, tratamento de água e produção de água. Ok, muito obrigado, diretor. Lembrando que a presidenta de Mousseff deve chegar aqui às 11 horas da manhã, que é quando começa a cerimônia de entrega desses empreendimentos. Obrigada, Leandro, pela sua participação ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de abertura do ano legislativo do Congresso Nacional e defendeu reforma da Previdência, CPMF e limite de gastos. Esta foi a segunda vez que a presidenta Dilma Rousseff leu pessoalmente a mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional. Uma mensagem que tradicionalmente é entregue no começo de fevereiro, no dia em que deputados e senadores retomam oficialmente os trabalhos depois do recesso de fim de ano. Na mensagem, a presidenta explicou as medidas que são prioritárias para o governo em 2016 e disse que a parceria com o Congresso Nacional é importante para construir uma agenda comum. Entre as prioridades do governo para este ano está a discussão sobre a reforma da Previdência Social. A presidenta disse que as mudanças não devem retirar direitos adquiridos. A presidenta também explicou que a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, é necessária para reequilibrar as contas públicas e defendeu que parte dos recursos arrecadados seja destinada a estados e municípios para aplicação em saúde e previdência social. A mensagem presidencial tratou ainda de ações do governo para conter o vírus Zika, associado a casos de microcefalia. A presidenta citou medidas como, por exemplo, o engajamento das Forças Armadas no trabalho de identificar e eliminar focos que podem acumular água parada e permitir a multiplicação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão do Zika. A presidenta disse contar com o Congresso Nacional para ampliar o trabalho de combate ao vírus. De Brasília, Ricardo Carandina. E como destacou o Ricardo Carandina durante o discurso na abertura do ano legislativo do Congresso Nacional ontem, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância da participação do Congresso na construção de alternativas para o crescimento econômico e a manutenção do equilíbrio fiscal. Espero, ao longo deste ano, contar mais uma vez com a parceria do Congresso Nacional para fazermos o Brasil alcançar patamares mais altos de justiça, solidariedade e igualdade de oportunidades. O Brasil precisa da contribuição do Congresso Nacional para dar sequência à estabilização fiscal e assegurar a retomada do crescimento. Esses objetivos não são contraditórios, pois o crescimento duradouro da economia depende da expansão do investimento público e do investimento privado, o que, por sua vez, requer equilíbrio fiscal e controle da inflação. Neste ano legislativo, queremos construir, mais uma vez com o Congresso Nacional, uma agenda. Uma agenda priorizando as medidas que vão permitir a transição do ajuste fiscal para uma reforma fiscal. Queremos construir as bases para sustentabilidade fiscal no médio e longo prazo. Combate ao mosquito. O Ministério das Cidades edita portaria que institui ações preventivas para acabar com o Aedes aegypti em canteiros de obras dos empreendimentos dos programas Minha Casa Minha Vida e de Aceleração do Crescimento. São ações definidas na portaria não apenas vinculadas a obras, mas também a ações, a conduta de servidores e a orientação junto à população brasileira e pelos servidores junto às suas comunidades. Num primeiro momento, a mais importante é aquela que recomenda a todos os operadores de recursos públicos que façam dentro das suas empresas, junto aos seus funcionários, ações importantes que possam impedir a proliferação do vírus da dengue. Isso é muito importante e, inclusive, o escopo dessa portaria é para que, quando as medições sejam encaminhadas ao governo federal, elas possam estar acompanhadas de cópia das ações das empresas. Depois, ainda no nosso âmbito, ações dos nossos próprios servidores, seja dentro do Ministério, seja dos servidores junto às suas famílias, suas comunidades, com acompanhamento pelo grupo composto dentro do Ministério para coordenar essas intervenções. Ontem à noite, a presidenta Dilma Rousseff assistiu, no Palácio da Alvorada, ao filme O Menino e o Mundo, que contou com o financiamento público e vai concorrer ao Oscar. Depois da sessão, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, conversou com os jornalistas. Para Juca, o Brasil é um forte candidato a vencer a premiação. Ele disse ainda que o desempenho brasileiro é resultado dos investimentos realizados nos últimos anos. Essa última safra do cinema brasileiro tem pelo menos uns 10 filmes de primeiríssima qualidade, que ganham prêmios em todos os festivais internacionais. E isso é muito bom para o Brasil. Isso certamente ajuda a ganhar público dentro do país, a consolidar a imagem brasileira. E é fruto de uma política que a gente vem fazendo desde 2003, passando por etapas. E hoje a gente tem aí os cineastas trabalhando, tem recursos e tem uma continuidade que é o que garantiu esse crescimento. E hoje a gente tem produtoras de cinema produzindo no Brasil inteiro. Isso é uma vitória imensa. Várias linguagens, vários conteúdos, vários estilos e a gente está consolidando a cinematografia brasileira. Não só filme, mas conteúdos para televisão e outras áreas, como é o caso aí do cinema de animação, que tem possibilidade de ocupar outras telas. E nós voltamos às 11 horas com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!